Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre Upgrade. A gente utiliza a máquina aí por muitos anos e muitas vezes ela chega num determinado momento que não dá mais conta, né? A gente já não consegue fazer as mesmas coisas, com o mesmo desempenho, aquela mesma performance. E existe uma coisa maravilhosa em nossas vidas que se chama Upgrade. Então, vou falar um pouco pra vocês aí o que a gente consegue melhorar no setup atual, né? E coisas novas que a gente pode estar comprando pra deixar o desempenho ainda melhor. Então, já deixa aquele like aí no vídeo e assiste até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar a decidir nos seus futuros Upgrade. Então aqui eu trouxe um exemplo pra mostrar pra vocês de uma máquina que já estava sendo utilizada há um tempo, mas que nos dias atuais ela já não consegue performar tão bem quanto. E também não tem as tecnologias que a gente tem aí atualmente, tá? Então aqui nós temos uma placa-mãe bem antiguinha, né? Tá com um processador de terceira geração, então já faz um bom tempo. Daria até pra fazer ali operações normais e tudo mais. Porém, a gente que é gamer, né? Quer ter o máximo de FPS possível, tá? E aí chega um momento que o processador já não consegue performar tão bem quanto performava naquela época. Sem contar que essa placa-mãe já não tem conexão em Mi.2, pra gente ter um SSD mais rápido. Ela não utiliza memórias mais rápidas, como por exemplo o DDR4, que a gente já tem frequências altíssimas, né? Entre outras opções, como Wi-Fi 6, internet de gigabit de 2.5 gigabit e por aí vai. Então, graças aí à Intel, né? Que foi muito generosa, que mandou pra gente aqui o i5, né? De 11ª geração, pra gente poder estar montando e fazendo aí esse Upgrade nessa máquina. Então, saímos de 3ª geração e vamos pra 11ª geração. E junto com a placa-mãe compatível que a Intel também mandou pra gente, a gente vai ter mais tecnologias aí pra que nós possamos colocar aí novos componentes, como por exemplo o SSD M.2. Então, nós estaremos utilizando aqui, né? Esse MP510 de 240 gigabyte. Ele permite com que nós possamos instalar o sistema operacional pra ele que fique mais rápido e ele tem uma velocidade de leitura escrita mais rápida também. Além de deixar o nosso sistema mais rápido, ele vai possibilitar com que nós possamos aí trabalhar com várias abas abertas, a parte de navegação também vai ficar mais rápida. Já que questão de cache do Windows vai ficar dentro desse cara aqui. Então, tudo vai ficar mais rápido. E aliado a isso, nós iremos utilizar aqui memórias DDR4, já que o kit anterior utilizava a memória DDR3. Então, uma boa dica pra você que vai fazer um Upgrade é sempre verificar aí a placa-mãe ou o processador que você pretende comprar, verificar qual é a controladora de memória que ela possui e aí você escolher uma placa compatível, né? Que tenha esse mesmo controlador. Então, a placa-mãe nova utiliza a memória DDR4, né? O chipset B560. Então, aqui nós vamos utilizar aí a Corsair Vision LPX, né? São dois módulos de 8 GB cada um com frequência de 2400 MHz. O modelo LPX é um modelo low profile, né? Ela é bem pequenininha assim. Memória mó bonita, tem um dissipador bem bonitão. E ela tem uma performance muito boa, alinhada ao custo-benefício que ela tem, né? Então, ela entrega uma boa performance pro preço que ela compete aí. Então, nós temos aqui, né? Além desses novos componentes que a placa-mãe antiga não permitia, nós temos também alguns componentes que estávamos utilizando no PC anterior, como por exemplo a fonte de alimentação, que é o RM850X. É uma baita fonte de alimentação, certificação 80 Plus Gold, né? Então, nesse caso, não há necessidade de trocar ela, porque já temos aqui uma baita fonte aí pra muitos e muitos anos. Como ela tem 10 anos de garantia, não faz sentido a gente trocar ela agora, né? Isso vai possibilitar também que no futuro a gente possa colocar placas de vídeo aí com grande potência, que precisa de bastante energia. Já que ela é 100% modular, a gente pode ali escolher os cabos, né? Se a placa de vídeo precisar de três conexões, ela tem os três cabos ali em PC-Express, ou dois também tem, e a gente vai colocando sempre o que precisar. Pra refrigerar o nosso i5, né? De 11ª geração, nós temos aqui o Corsair H45, que é um watercooler de 120mm. Ele tem a bomba já no próprio radiador, né? Então, não vai ter aquele problema de você ter, Ah, preciso colocar um posicionamento aqui ou ali pra não gerar bolha e tal, porque a bomba dele já fica em cima do radiador, então facilita bastante. E tem uma baita performance e um ótimo custo-benefício, né? É um dos watercoolers, assim, de entrada que me surpreende bastante, porque o conceito dele é ser de entrada, mas ele consegue entregar uma performance como se fosse um watercooler mesmo, bem superior e custando muito menos. E aí, o Intel mandou pra gente aqui o processador de 11ª geração dela, que é o i5-11600K, o processador com 6 núcleos, 12 threads, clock base de 3.9, chegando em turbo em 4.9 GHz, e, cara, tem aí o mais tecnológico possível da atualidade, tá? Então a gente vai ter um baita processador aí pra rodar os nossos games aí, no máximo desempenho possível, possibilitando que a gente possa colocar a placa de vídeos mais potentes, né? Que, com certeza, ele não vai dar gargalo. E, junto com ele, também ela mandou uma placa-mãe compatível com o chipset B560, que vai possibilitar com que a gente possa utilizar aí as memórias de DR4, e também trazendo a conexão M.2, além de ter uma rede de 2.5 Gbps, que possibilita a gente utilizar aí em internet ultra rápida. E claro que com tanto componente, você vai precisar de um gabinete. O outro gabinete já estava cansado, já era antigo, já não tinha tanta possibilidade de upgrade, e nós estamos aqui, então, com o Corsair 470T. Esse gabinete é uma das exclusividades da Latam, né? Então, aí, América Latina e tudo mais. Ele tem um design bem bacana, eu gostei desse visual aqui, né? Esse acabamento da frente aqui, essa parte metálica, ele tem a lateral em vidro temperado. Esse gabinete é mid-tower, suporta as placas-mãe ATX ou mini-ITX ou micro-ATX, né? Tem a parte onde vai entrar o ar, né? Então você tem duas possibilidades nesse gabinete, colocar o watercooler 360 na frente ou em cima. Ele tem um baita espaço aqui, onde começa a placa-mãe em cima. Então dá pra você colocar o radiador 360, sem se preocupar com que ele fique sobrepondo a placa-mãe. Isso é muito bom. Vindo de um gabinete mid-tower, né? Então ele é um padrão ATX, vai a fonte embaixo, tem um compartimentozinho ali, onde esconde a fonte, né? Então tem aquela PSU do próprio gabinete. lateral em vidro temperado, tá? E ele também aí tem um filtro de poeira aqui na frente, né? Pra evitar que o seu gabinete aí encha de poeira quando você estiver utilizando ele aí por um bom tempo. Então, tirou o filtro, aquela limpezinha básica, Então, galera, olha só como é que ficou o nosso PCzão. Recebeu um baita upgrade, né? O que não muda num PC quando a gente troca o gabinete, né? Ficou muito mais bonito, tá bem elegante. Essa faixa de luz RGB aqui deixou ele muito mais bacana, tá? E agora só faltava mesmo uma placa de vídeo nova, né? Nós mantivemos a placa de vídeo que estava nele, né? Com os preços ainda estão um pouco caros, né? Então a gente vai esperar um pouquinho aí diminuir pra que a gente possa, então, escolher uma nova placa de vídeo que vai ser o último upgrade dessa máquina. Porque agora já recebeu processador novo, placa-mãe nova, memória nova. Inclusive, obrigado Intel aí, né? Que cedeu aí o processador e a placa-mãe pra que a gente pudesse fazer esse baita upgrade. E eu gostei bastante desse gabinete aqui, o 460T. Ele tem bastante espaço. Coloquei o H45 na parte superior e ainda dá pra você arrancar a placa-mãe se for fazer uma manutenção sem precisar tirar o watercooler. O que acontecia com outros tipos de gabinetes, né? Porque ele realmente tem um espaço bem legal em cima. Além de disposição pra colocar SSD de 2.5 polegadas ali na frente. Tem as baias ali pra 2 HDs ou 2 SSDs de 2.5 também. Enfim, gostei demais de poder fazer esse up nessa máquina aqui, beleza? Então se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like aí pra gente. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima. E aí 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 E aí